Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a inclusão e o combate ao capacitismo. E para debater o tema comigo eu recebo a doutora Daniela Bombini, que é advogada e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui de Bauru. Seja muito bem-vinda. Obrigada, César. Obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos conversar. Vamos lá, temos certeza aí que embora o tema seja um pouco complexo, combate ao capacitismo e inclusão, mas eu digo para você, nosso telespectador, nossa telespectadora, que hoje esse programa é de extrema importância. É uma, vamos dizer assim, é de uma humanidade muito grande que nós vamos ouvir aqui hoje, que nós vamos passar para vocês. Como eu digo, o programa é sempre feito, pensado em vocês. E a primeira pergunta que eu falo tem tudo a ver com o nosso tema. O que é o capacitismo? O capacitismo, ele é o preconceito, a discriminação contra a pessoa com deficiência. Em resumo, é isso. É isso, objetivamente. Então tem tudo a ver a questão com a pessoa com deficiência. Uma outra questão ali, né? Como que foi aí que você se envolveu com essa causa das pessoas com deficiência? Na verdade foi uma experiência pessoal minha. Em 2016 eu fiquei grávida e tive um filho, o Francisco, que a gente chama de Super Chico, porque ele já passou por tantas coisas e ele acabou se tornando super para nós, né? E ele nasceu com síndrome de Down e a partir daí, como era muita gente querendo saber se ele estava bem, porque ele ficou seis meses internado depois do nascimento, ele só foi para casa com sete meses e em regime de home care ainda, né? Ele é internado domiciliar até hoje. Ele já fez, ele tem seis anos, ele fez no dia 6 de outubro agora. Então ele, a partir de então, eu comecei a divulgar o dia a dia dele, porque eu não dava conta de responder as mensagens e os questionamentos das pessoas. E aí teve um engajamento muito grande, uma solidariedade muito grande. E a partir de então eu resolvi intensificar isso, mostrando o dia a dia dele e sutilmente dando informações, né? sobre as pessoas com capacidade, com deficiência, o que é, se tem limitação, se não tem limitação, suas habilidades e tudo mais. Então, querendo ou não, eu aproveito para informar, né? Ótimo. Na verdade, tem uma questão até didática, educativa, tudo isso que você faz através do seu filho aí, né? Isso. Eu procuro fazer de uma forma, assim, bem leve, né? Porque o mundo já está pesado, eu acho. Então, assim, é sempre com humor, né? Mesmo quando o Chico não está legal, quando ele está dodói, está internado. Mas, assim, eu mostro o dia a dia dele, explico a situação, explico o problema, se tem a ver com a deficiência, se não tem a ver com a deficiência. Então, assim, eu uso as minhas redes sociais, a minha rede social, Dani Guedes Bombini, Underline Super Chico, eu já tinha, na verdade era só Dani Guedes Bombini. E aí, depois eu transformei para Underline Super Chico e depois que o Chico nasceu, eu criei no Facebook o Super Chico, né? Então, ali eu aproveito para informar mesmo, né? E passar as informações para as pessoas, porque existe muita carência de informação hoje em dia em relação a isso. Sem dúvida, sem dúvida. Como é aí o dia a dia de ser mãe de uma pessoa, né? Com essa deficiência? É claro que, assim, a gente não sabia, né? Ele tem síndrome de Down, a gente descobriu no nascimento só. E no começo não é nada fácil, né? Na verdade, o Chico nasceu com várias comorbidades, então a síndrome de Down não é problema nenhum, né? Só que mesmo a gente não tinha muita informação, eu e meu marido, né? Então a gente correu atrás de tudo isso para saber como lidar. E eu abstraí muito rapidamente, né? E é claro que, assim, outros familiares, existe um período ali de aceitação mesmo, né? Mas eu digo para você que hoje é maravilhoso ser mãe do Chico, porque a gente aprende a cada dia, a gente mergulha num universo diferente, abre a visão, né? A gente fica mais sensível mesmo. E é isso. Além disso, né, tem a questão da mãe, que você acabou de dizer agora. Como que é aí o dia a dia, o seu dia a dia, né? Porque você não é só mãe. Você exerce outras atividades além da mãe do Chico, né? Como é esse dia a dia? Corrido. Bem corrido. Eu sou advogada, né? Sou formada em 1996. E fiquei só um ano estudando e depois eu já comecei a advogar. Então, desde 97, eu advogo. E principalmente na área trabalhista. Hoje em dia, eu sou, como você disse na apresentação, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então, sempre tem uma atividade ou outra, sempre tem alguma questão que a gente tem que resolver ali perante a OAB e perante a sociedade também, né? Porque a gente responde mediante provocação. Sou mãe de três filhos. Além do Chico, eu tenho a Clara de 16. A Clara vai fazer 16. A Bia tem 11. O Chico tem 6. Tenho a minha casa e faço mestrado também em comunicação. Então, é corrido, mas é... É uma correria boa, você entendeu? É uma correria boa que a gente acaba se adaptando. Eu acho que sem a correria hoje eu ia achar estranho. Você aí disse rapidamente no começo, na abertura do programa, né? Facebook e tal. Mas você mantém redes sociais, utilizando essas questões do Chico para levar informações ao público em geral. Como que você está com isso aí? Eu não tenho muita regra, tá? Na verdade, é a hora que dá, né? Eu cheguei até a buscar informação, se eu tinha que ter uma frequência em relação a isso, mas acaba que não dá certo, porque não depende só de mim, né? Depende do Chico também. E ele tem uma rotina muito certinha, com horários de dieta, horários de fisioterapia, horários de fono. Então, assim, eu tenho que respeitar também os horários dele. Mas os vídeos que eu faço, as publicações que eu faço, é assim, é para mostrar que ele é feliz, em resumo. Então, assim, porque às vezes as pessoas acham que as pessoas com deficiência são menos, né? Que elas são mais infelizes do que nós. E não, na verdade, o Chico é uma criança que, claro, ele não conheceu outra realidade, né? Ele vive num mundo ali dele só, porque ele é internado domiciliar, ele precisa ter alta para sair de casa. Então, é como se fosse uma UTI dentro do quarto dele, né? Então, assim, eu resolvi mostrar de propósito, né? Que é possível ser feliz. porque as pessoas têm a informação de que tudo é mais difícil, que tudo é superação, que tudo... E, na verdade, não. Né? Então, assim, isso é um pouco de capacitismo também, o entendimento das pessoas, né? De achar que porque a pessoa tem deficiência, ela é menos capaz. Ah, entendi. Ótimo. Interessantíssimo isso aí. Uma outra coisa aqui, né? Você, questão de redes sociais hoje, você percebeu aí algo diferente nas redes sociais a partir do momento em que você teve o filho com deficiência? Muito. Porque, assim, a imagem que eu tenho das pessoas com deficiência de anos atrás é, assim, pessoas que ficam em casa. O Chico é um caso à parte porque ele precisa desses cuidados, né? Ele é muito vulnerável, então ele precisa ainda ficar quietinho lá e tal. Só que, de forma geral, as pessoas com deficiência, elas estão cada vez mais se mostrando, interagindo, né? Se expondo para mostrar mesmo que as habilidades que elas têm, o que podem fazer, que muitas vezes são iguais às nossas, né? E existe esse mito, existem esses tabus que as pessoas não são capazes, né? Então, assim, eu uso as redes sociais para mostrar isso daí. Mas o que eu percebi depois com o foco nisso, né? O próprio algoritmo, né? Manda para nós, manda para mim, muitas pessoas com deficiência. Então, hoje, as pessoas que eu sigo tem muita gente com deficiência. E ali você consegue ver que o pessoal está interagindo, existe aquela interação e estão, querendo ou não, entrando na sociedade. Porque antes elas não eram vistas. Antes existia uma invisibilidade, né? Você achou que essa questão do... Depois que você passou a usar as redes sociais com o Chico, mostrando as habilidades dele, a vida dele toda ali. Você achou que isso ajudou outras pessoas com deficiência? Muito e tem muitas histórias. O meu marido foi bem crítico no começo, porque ele já era contra a exposição de eu mostrar as meninas, né? Ah, é muita coisa, não precisa ficar mostrando tanto e tal. Só que eu senti que era uma coisa que eu tinha que fazer, né? Eu senti que eu tinha que educar, entre aspas, entendeu? As pessoas e mostram. Porque, assim, muitas pessoas entraram em contato comigo, claro que em box, né? No direct do Instagram, cada um contando a sua história. E não só de pessoas com deficiência, pessoas com depressão. Idosos que vivem sozinhas. E, de repente, assim, nossa, eu não levanto da cama sem o Bom Dia do Chico, né? Uma pessoa que, por exemplo, me relatou que a vida dela tinha acabado. E aí o Chico apareceu pra ela na rede social, e ela começou a seguir e ela contou a história dela pra mim e eu fiquei, assim, bastante chocada mesmo, porque a história é a seguinte. Um filho dela de 18 anos se suicidou. Por causa de uma namorada. Seis meses... Não, vocês vão achar que é mentira, mas seis meses depois faleceu o marido dela num acidente de trânsito. E hoje vive ela e o outro filho, que é usuário de droga. Então ela falou assim, o Chico me dá força, me dá ânimo pra eu levantar, pra tal. Então essa é uma das histórias, né? E quando eu contei isso pro meu marido, que era contra a exposição, ele falou assim pra mim, ajudou uma pessoa, tá valendo. Segue em frente, porque com certeza tá ajudando outras pessoas. É, nós vamos ter que marcar outro programa aqui pra falar das histórias aí que o Chico falou. Nossa, eu tenho que escrever um livro. Ah, sem dúvida. O que eu tenho de material guardado em relação a isso. Mas nós vamos marcar mesmo, viu? Já tá comprometendo aqui, devia voltar aqui. Mas a próxima tá boa, mas nós vamos aí pra um rápido intervalo, voltamos já já, não saia daí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri I'm looking for, I wanna feel, I'm looking for, I wanna ride, I'm looking for I'm looking for, I'm searching true, Something real nice, something real true, For me and you I'm looking for, I wanna feel, I'm looking for, I wanna ride, I'm looking for Seja bem-vindo ao programa O Direito é todo seu, estamos falando hoje sobre a inclusão e o combate ao capacitismo, estou aqui debatendo o tema, conversando uma prosa bacana com a doutora Daniela Bombini, que é advogada, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui de Bauru, muitas histórias aqui nós teríamos pra contar, nós não né, ela evidentemente, contar pra nós, mas nessa toada aí do bloco passado eu te pergunto uma coisa, o que você com toda essa sua experiência né, que você teve de vida com seu filho, o que você sugere aí pra se combater o capacitismo? É, primeiro eu costumo dizer que todos nós somos capacitistas em desconstrução, às vezes a gente nem sabe, mas a gente é capacitista né, no dia a dia, na linguagem que a gente usa né, a gente acaba sendo capacitista né, então como eu expliquei na palestra que foi feita aqui, aqui na FIB, né, existem vários tipos de capacitismo, tem capacitismo na escola, tem capacitismo no ambiente de trabalho, tem capacitismo dentro da própria família né, então assim, no ambiente de trabalho por exemplo, cumprir a cota, só pra dizer que cumpriu e não ter aquela consciência social né, no ambiente da escola, ah eu sou amigo daquela criança com deficiência do portão pra dentro né, mas por exemplo, se aquela criança, se o amiguinho fizer um aniversário, existe muito, a pessoa com deficiência que tá na sala não é convidada né, então é essa discriminação dentro da própria família né, infantilizar aquela pessoa né, ou ele né, sabe assim, isso também é capacitismo, então é o capacitismo linguístico por exemplo, é, você vê assim, hoje tá todo mundo brigando, você vê por aí, a gente tá vendo muito né, né, então, ai você é retardado né, e isso daí é a todo momento que acontece né, então assim, por isso que eu repito, nós somos capacitistas, só que a gente quer melhorar né, a gente quer acabar, ai, será que eu posso falar isso, é, que nem, não dá mancada, tem gente que entende que isso é capacitismo né, é, mais perdido que cego em tiroteio, por exemplo, todo mundo fala isso, é da nossa cultura né, a gente traz isso da infância, da nossa criação, então assim, é, esse tema sendo bastante abordado hoje, ele já existia, mas agora ele tá com tudo né, é, é, é uma questão inclusive que eu acho que tem que ser ensinada nas escolas né, porque a nova geração cresceria com uma nova visão. Sem dúvida, uma educação mais diferenciada pra esse tipo de olhar né. Isso. Esse tipo de olhar. Nós temos uma situação no nosso país, nesse nosso Brasil aqui, que todo problema que surge se faz uma lei, como se a lei fosse resolver o problema, por isso que nós temos aí, acho que é um dos países do mundo que mais tem lei. Então, surge o problema de esgoto, faz uma lei. Surge um problema de água, vamos fazer uma lei, né, a lei fica aí e nada é resolvido. Então, falando de lei, de legislação, como você vê a nossa legislação? Ela é uma legislação inclusiva ou não? Ela é muito inclusiva. Aliás, é uma das mais avançadas do mundo, a nossa lei brasileira de inclusão, né, só que ela não é posta em prática, infelizmente, né, inclusive a discriminação em relação a pessoa com deficiência é considerado crime no artigo 4º da lei de inclusão, né. Então, assim, ali tem questões de saúde, de educação, né, ela é muito completa, ela é com base numa convenção internacional da ONU. Só que, infelizmente, ainda não existe a consciência e talvez dinheiro também, mas isso é questão de preferência, né, pra colocar em prática tudo isso e pra cobrar as autoridades, faltam políticas públicas em relação às pessoas com deficiência. Ok. Então, você disse aqui agora pra nós que nós temos uma boa legislação inclusiva, a questão de praticar isso aí é outra coisa. A legislação é ótima. O que tá na letra fria da lei, o que tá no papel é maravilhoso. E com base nisso aí, como que você vê hoje mãe de uma pessoa como Chico, né, que você retratou aqui pra nós agora, pro nosso telespectador, pra nossa telespectadora, você vê a sociedade hoje incluindo mais ou excluindo mais? Eu sou uma pessoa, assim, super otimista, né, eu sempre vejo coisa boa em tudo. Então, assim, tem muita coisa triste que acontece, mas eu vejo que o positivo tá um pouquinho acima, assim, sabe, do negativo. Eu acho que tem, que existe mais inclusão hoje. Sim. Entendi. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente tem, isso é um ponto extremamente positivo. E é diferente eu perguntar isso pra uma pessoa que não tem, talvez, contatos ou não tem ninguém na família com uma pessoa com uma deficiência como você tem, porque você, além de conhecer, você vive o dia a dia dessa pessoa que é o Chico, né? Sim. E pode transferir pra nós aí esse tipo de informação que você tá vendo com dois olhos. Inclusive, César, eu posso até complementar com um exemplo. Logo que o Chico nasceu e que ele tava no hospital e que no começo ele tava entubado, então eu não podia mostrar ele, né, então era pezinho, mãozinha e tal. E foi um negócio tão grande, assim, tomou uma proporção tão grande que eu fiquei assustada no começo. E comecei a receber esses depoimentos, num primeiro momento, nível bauru. Hoje eu já posso falar pra você que é mundial, eu converso com gente de tudo quanto é país. Porque é seguidor, entendeu? Mas lá atrás, quando o Chico teve alta, que foi super emocionante, né, afinal de contas ele, né, teve, foram sete cirurgias antes de sair do hospital. Né, então assim, era uma barreira atrás da outra sendo quebrada. Um amigo meu, advogado, me mandou uma mensagem e falou, Dani, eu queria falar pra você, obrigado. Porque você ajudou, me ajudou a superar um preconceito. Antigamente, se eu via uma pessoa com deficiência numa calçada, eu tivesse na mesma calçada, eu mudava de calçada. Não porque, ah, eu tenho nojo, raiva, porque eu não sei como lidar. Eu não sei o que fazer. Eu não sei onde eu ponho a mão, ele falou. Você entendeu? E ele falou, você me ajudou a ver que, assim, são só pessoas com mais limitações, mas são pessoas como nós somos, entendeu? E ele falou, hoje em dia, eu quero estar no meio dessas pessoas. Então, assim, isso é uma das coisas que valeu também. Olha que bacana. É, o Chico tá internacional, foi até pro Fantástico, nós assistimos, né? A força dele que move isso e serve de exemplo, né? Isso é muito bacana, o que ele transmite através de vocês, da família, né? E tudo mais aí. Uma outra questão, né? Você hoje se considera uma ativista nessas questões? Ah, com certeza. Com certeza. Me tornei ativista, assim, porque qualquer questão relacionada a esse assunto, eu vou me aprofundar, quero saber, quero, né? Então, e aí pra poder, inclusive, como eu disse, disseminar a informação correta, né? Porque ainda tem muito tabu, infelizmente. Sem dúvida. Olha, infelizmente, nós estamos chegando aí no fim do programa e, como eu disse, acho que foi um programa diferenciado, embora na área jurídica, que você é da área jurídica, né? Advogada, atuante, que é mais não sei como consegue fazer tanta coisa, mas falou aí da legislação envolvendo a sua vida, né? Do seu filho, da sua família como um todo. E, assim, eu gostaria que você falasse uma mensagem pro nosso telespectador, pra nossa telespectadora, porque o que acontece, eu tenho certeza que muita gente que está nos vendo agora pode estar com um problema parecido com o seu, com o Chico, né? Eu tenho certeza que mães, às vezes famílias, estão aqui nos ouvindo, nos vendo, principalmente. E pra essas pessoas, em específico, o que você diria pra elas? Como mãe, eu digo assim, não se desesperem, dá tudo certo, né? É uma questão de adaptação mesmo, adequar a rotina. Como eu disse, é super possível ser feliz, não tem nada de mais isso, é um filho como outro qualquer. Como ativista e como anticapacitista, né? Eu digo que a gente precisa tentar, no nosso dia a dia, conviver mais, escutar essas pessoas, né? Dar espaço, prestar atenção, porque é um quarto da população com deficiência. É gente demais. É gente demais. Às vezes não é de nascimento, mas adquire a deficiência no decorrer da vida, né? Então, assim, é muita gente. E no mundo, por exemplo, é um a cada sete que nasce com deficiência. São os dados, né? Então, assim, antigamente a gente não via, porque eles ficavam trancados em casa. Hoje em dia, a gente vê cada vez mais, graças a Deus. Ainda bem. Então, assim, existe. Então, a gente tem que pôr dentro do nosso convívio. Tá aí, que bom. Muito obrigado aí pelas suas palavras para o nosso telespectador, para o nosso telespectador. Espero que as palavras mais humanas de hoje, ditas aqui pela nossa colega Daniela Bombini, tenham servido aí como um aroma de um jardim para deixar a nossa vida mais leve, né? Te agradeço demais. Obrigada. Ainda fica aqui o convite para voltar para contar as histórias que você acha que você vive, né? Porque o tempo, infelizmente, não deu. Vou relacionar essas histórias aí, as mais... Você vai estar enumeradinho para a gente falar no próximo programa. Mas muito obrigado a você por ter vindo, pelas suas palavras, por tudo. Obrigada a vocês, César. Obrigada pela FIB. Obrigada pela AOAB, né? Obrigada aos telespectadores que estão aqui ouvindo a gente. porque eu acho que um pouquinho, falando cada vez mais sobre isso, a gente está plantando uma sementinha do bem. Sem dúvida, sem dúvida. Agradeço a você, nosso telespectador, nossa telespectadora, que o programa é feito, pensado para você. Muito obrigado e até o próximo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto